Fala aí galera, beleza Gasguei Mostrar o smoke aqui Diminuiu pra caralho Essa pandemia tá foda galera Usei máscara, não tô com máscara agora não Mas usei essa porra Deixa eu ficar na posição aqui porque mudou o webcam Nem sei Confundindo Galera, o negócio é o seguinte Sextou hoje Sexta-feira, coisa linda, maravilhosa Seguinte, temos vários jogos aí Pra gente, pra nós podermos abrir live Então é o seguinte galera Peguei ontem o Marvel's Não, o The Avengers Tô curtindo pra caramba Curtindo demais Depois eu tenho até que falar Sobre ele, vou fazer um vídeo De análise desse Do Marvel The Avengers Porque é uma coisa que Eu senti ali Coisas No game Que Elas puxam demais Puxam demais pra Pra alguns outros games Parece que ela se inspirou muito em outros games Pra poder fazer aquele game ali É uma história que eu vou ser bem sincero É muito foda Quando você tá jogando com os mundos Avengers mesmo O meu ali Pelo menos até agora Eu pude sentir que é o mais top ali Que eu tô gostando demais Eu já Eu sou meio Meio estranho eu falar Porque eu sou fã dele Então é É o Iron Man É muito foda você jogar com ele É Você pode conseguir Você consegue fazer vários combos Fodas É Cara é muito bom É muito bom Realmente é muito bom É Então é o seguinte galera É Vamos direto Os assuntos O negócio é o seguinte É Eu Pretendo fazer live Hoje O dia inteiro Daqui a pouco na real né Daqui a pouco eu pretendo já abrir a live Então Quem estiver assistindo o vídeo galera É Se puder falar aí Olha só Vai ter A gente vai ter que Vai ter The Last of Us 2 Tá Pra gente poder continuar a jogatina É Marvel Spider-Man É Rapaz do branco agora na parada aqui Marvel Spider-Man Marvel Spider-Man Tô com problema de cabeça Mas calma aí galera Marvel Spider-Man Mano Que isso Que branco viajado foi esse Céu A intro do meu canal Tá O The Last of Us 2 Lembrando No modo John Wick style Tá galera Não vai ter nada De ficar escondendo muito Não É Treta Porrada Tiro porrada de bomba Tem o Ghost of Tsushima Como diz o meu amigo Meu É Tsushima Ghost of Tsushima Marvel Spider-Man The Avengers Acho que não vai fugir disso não Galera É isso daí mesmo Tá É Cara Tirando isso São jogos que eu já tenho já Que eu já trago Gameplays aí pra vocês Tem o Quantum Break também Que a galera Tá viajando no Quantum Break Que muita gente Pelo menos no meu canal Não conhecia E tá viajando no jogo Eu também tô viajando Porque Parada sci-fi Eu sempre viajo Ó o Whatsapp Obrigadão Como sempre Então é isso aí galera Deixa aí nos comentários Qual jogo vocês vão querer Pra live Pelo menos a primeira live Que vai rolar aí Tá E depois a gente conversa Beleza galera É nóis Obrigado aí Pra quem estiver assistindo Essa porcaria Desse vídeo É isso aí Tô muito feliz Com a minha câmera nova E bonitinha Pega tudo lá atrás Bonitinha Só eu A outra Só a brisa Esse tamanho que tá aí É distorcer a porra toda Mas tá beleza Isso aí galera Valeu Obrigado pela Eu tô olhando pra cá Porque Eu ficava nessa Na câmera Que tinha pra cá Pra cá Agora é Essa daí Galera É beleza É isso aí Então Volta aí no jogo Que vocês querem Beleza O ganhador vai ser O primeiro jogo O ganhador vai ser o primeiro A ser jogado Subconsequentemente O segundo Será o segundo jogado E por assim Vai Entendeu Ou então Se não houverem votos Eu Mesmo voto por mim E começo o jogo Que eu quiser Tá bom Simples assim Então galera Valeu Falou Fiquem com Deus Jean Game Overdrive Abraço Valeu Falou